Zap break! Zap break, apareceu o zap break e você já sabe que é um bom negócio. Eu não vi ainda quando você tá, imagina que esteja ali, mas você tá aqui. É, na verdade assim. Show de armários, que é a nova loja do grupo Show de Cozinhas, que é do Léo. Diferente, show de armários, novos fornecedores. Olha só. Olha, opções de portas diferentes. Muitas portas. 16 anos que nós esperamos pra montar pra você aqui a show de armários, então tinha que vir legalzinha, né? E olha, cobrindo qualquer... Oferta. Tá pra você. E você pensa que é diferente tudo em quantas vezes? Dez vezes, sim. E você viu hoje o Zap break, hoje dia 27, você pensa que não vai fazer um grande negócio? Ah, vai sim. Então o desconto de 10% vai virar quanto? 15%. Exatamente. É isso mesmo. É isso aí. Olha só, nós falamos, falamos, falamos e eu não terminei de mostrar todas as portas. Então, ó, você tem que vir com o tempo pra escolher a sua. Cobre qualquer oferta, ó, espelho. Isso aqui é coisa importada, né? Olha que bonito esse armário, né? Oi. Exatamente. Também no preço muito especial, né? Olha, isso aqui é o Contrático Universum. Universo. Tá certo? Muito bonito, olha os puxadores, legal, né? Sabe, show de armário só podia ser isso. Experiência de 16 anos de mercado, procurando novos fornecedores. E o mesmo atendimento, né? Exatamente. Das churruzinhas, né? E negociar. Então você quer, já sabe, o pessoal tá acostumado, vem negociar porque nós temos abertos a negociação. Zap break. Zap break. Tudo com 15% de desconto, 10 vezes fixa e acima de 2,500. Você vai levar um alofácil da BCP? Não é alofácil, é alomoleza. Então, você liga pra 815-06-83. 815-06-83. Casa Imóvel Loja 27. Se eu fosse você... Não ia perder. Porque show de armários... É show. Exatamente. Exatamente.